A inspiração de hoje é uma decoração para os apaixonados por parapente. É isso mesmo, vem comigo logo depois da vinheta. O aniversariante é apaixonado por aventura e pular de parapente. Então a nossa inspiração foi toda pensada com muito amor e carinho para homenagear este homem aventureiro. Temos aqui o painel sublimado, folhagens, as mesas, as pecinhas para os doces. Hum, tudo muito saboroso e lindo. Se você também gosta de aventuras, por que não fazer uma decoração que é a sua cara e comemorar estes momentos mega especiais? Pois precisamos comemorar cada dia como se fosse o último e viver momentos maravilhosos com pessoas maravilhosas. Olha esse topo de bolo, gente, que tudo incrível que ficou. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal e fale de onde você está nos assistindo. E seja muito bem-vindo, pois todos os dias entra uma decoração nova aqui no nosso canal. Um grande beijo e valeu!